O que é? O que é? O que é o cara que é o que é na boca? Ok, vai ver o cara lá. Muita depende do alho collateral né eu vou ser muito foldado Eu rogo que aqui E ai Marcos né outros caros Ramos eu vou me assentar Soa Tudo bem O melhor e já que meu querer iria, que eu caia o meio, era a ja, que eu vou fazer, que eu caia o cão, aqui a gente, Tá, gente, te digo e eles a mim, e gente é isso,